Aqui nós temos uma pancheia, né? O que é pancheira? Pancheira, 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 pancheira. Tem uma bateria, pancheira, 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 pancheira. Paroló, 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 paroló. Paroló, paroló! Eu vou dar o meu bumbin, calma. Agradece a vocês que tem sapato. A Bíblia diz que quem tem fome come no que está a amargar. Bem-vindo a um próximo. Legenda por Sônia Ruberti